Pô, galera, vocês têm certeza que vocês querem ver o jogante de Warwick, mano? Certeza, mano? O Warwick é rar, 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 o quezinho, rar, ligoê, assusta. Ah, mano, os caras querem ver, mano, o Warwick, não acredito, né? Pô, parece que o Warwick ganhou, hein, mano? Então bora lançar o Warwick, do tipo RAM, os skills que você vai upar. B é a hora de dar B. Maylin tá cobrando o duo, Maylin tá triste com você, Maylin te dando trash talk. Tá vendo aí, né, Kidin? Tô observando. Galera, fala pro Maylin, se for pra passar um recado pra ele. Fala pro Maylin, mano, que o que é dele tá guardado da melhor maneira. Sabe quando vocês... É tipo o hashtag eu escolhi esperar. Sabe quando o cara escolhe esperar e só faz sexo depois do casamento? Aí ele já é aquela maravilha, ele já dá aquela... Aquela espirrada suprema. Então fala pro Maylin, ele tem só um pouquinho de paciência, mano. Só que é claro que às vezes o guerreiro pode ficar meio pá e tal, vai lá porquê, você tá atirando. Aí fala pra ele que vai rolar um duozinho com ele ainda, mano. Vai, o que é jogador com o Maylin? Eu vou fazer essa saga aqui com o Kidin primeiro, fechou? Esse aqui é muito legal, mano. O boneco, olha o tanto que eu tô rápido, véi. Porque o Crier do WW não demora muito, né? Ele é ruinzinho, vai. É que, tipo, você fez o Crier skipando a pedra e fez uns três em quebrada. Não parece tão ruim. O que aconteceu aí? Você tava telando, porra? Sei lá, mano. Acho que meu... Pô, eu queria dar igual o cara, mano. Só que pra Skywave não tava lá. Ô, a Jéssica é mó boa, mano. Ó a Jéssica de zilhazinho, mano. Meteu um flash ali. Tem, né? Pode crer, mano. Pensei aqui, pareceu que tem mesmo. Vou meter o Loki, Jim. Eu confio. Toma. Cara, o pior é que eu tava te telando. E eu tava, tipo, batendo na torre sem Minion. Quase morri também. Ai, eu sei, pai. Ah, o Warwick, ele não é um campeão ruim, não. Bota fé, mano. Ele só é chato de jogar, tá ligado, mano? Galera, o Dezica mandando ir pros senhores... Aqui, Jim. Pera aí. Caralho, velho, isso foi rolado, é. Marquinhos, comecei a jogar LOLzinho faz um ano. Leoninha sempre. Peguei gold e sinto que não consigo carregar algumas partidas por não ter com quem jogar. Será melhor pegar um campeão full dano pra tentar carregar ou mudar de lane? Mano, se você joga sup, acho que você mantém sup, mano. Aí você pode experimentar uns bonecos que dá dano. Sei lá, eu jogo de Xeraph sup, saca? Acho muito pica. Aí você pode tentar jogar de outras coisas, mano. Tipo, um brand, tem uns bonecos meio crazy assim, né? Mas, mano, eu acho que Leona, ele é um campeão que dá pra carregar, mano. Pelo engage. A teamfight, a Leona, ela impacta muito, né? Mesmo ela não dando dano, é um bom champion, mano. Sem maldade, pra lançar a braba, né? Eu já vi várias Leoninhas, tipo, carregando. Na hora de engajar aquele ultimate pra proteger, tá ligado? O cara que é brabo. Salve, Marquinhos. Minha namorada vai no que eu ver que eu curte procurando outras minas. Mas só curto coisa sua KKKKKKTMJ, Guerreiro. Manda aquela flor. Sabe aqueles R do Zawrick e do Bronzilk? Fiz igualzinho, mano. Caralho, é que fica muito rápido, né, galera? Puta merda. Bateu aqui na porta com essa ult, olha lá. Tem que dar ult e que, Marquinhos? Se não passa direto? Não, nem foda-se que tem essa mecânica, mano. Será que eu faço um drift tipo do Sion, mano? Aquele Sion V? Não, não, não. A gente deve saber que isso existe, mano. Eu acho que eu nunca vi isso aí, não. Também não, mano. Mas você entendeu? Tipo, você ultar e dar a mordida no meio da ult? É, eu acho que não dá pra fazer isso, não. Só se o cara, sei lá, transcendei aí. Não sei, eu não entendi o decibel, né? Não existe Mono Warwick aqui? Não, vamos confiar no Matheus ali. Mono Warwick, então, mano. Toma, toma. Caralho, mano, hein? Flashou na humilde aqui. Tentar dar GG com esse arauto aqui. Mano, esse arauto top. Ah, não, vai pegando aqui. Vai dando uma limpada. Mano, olha que legal, velho. A Jéssica só me dá o slow, mano. Que que é isso? Ué, cadê o Minion pra tancar, mano? Eu ia dar uma mordida naquele cara ali, mano. Na moral, velho. Eu ia morder aquele zíria, mano. Para, 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 para tudo. Você já deixou o like e deixou aquele comentário? Nem que seja rosinha, meu docinho. Então pode... Ah, inventa, Viena. É bom, mano. Inventa moda. É bom dar uma inventada de moda. Porque, pô, se botar, ah, o Kenzie vai ganhar sim ou não. Aí, praticamente não vai ganhar todas, mano. Nessa MD10 aqui, tá ligado? Não, vamos ganhar todas. Não praticamente todas. Vamos ganhar todas. É, não. Vai ganhar todas. Se eu já não tem como. Kenzie gosta. Ele se diverte, mano. Olha lá. Vem cá, Kenzie. Vem cá, vem cá. Vem cá pra você ver um negócio. Não, não. Sai fora. Sai fora. Ah! Cara sem graça, mano. Bom, será que a gente tem que fazer o Baron pra finalizar a partida, Kenzie? Vamos fazer o seguinte, Kenzie, você vai lá e tenta dar GG sozinho e eu vou tentar solar o Baron. Quem ganhar, ganhou. Fechou? Solar o Baron? Tá. É, eu vou tentar. Eu acho que sola. Eu acho que consegue solar o Baron. Eu acho que consegue, mas demora. Vamos ver. Pede a ajuda da Venn? Não, vamos solando mesmo, mano. Meu Deus do céu, meu Deus. Eu acho que não dá, não, mano. Não dá pra solar, não, mano. Quando eu fico low, eu curo bastante, né, mano? Olha lá. Eu vou curando muito. Talvez dá, velho, ó. Eu acho que sola, bota fé. Eu não vou. Ixi. Eu acho que sola, mano. Não sola, não, família. Olha lá, tentamos, ó, mano. O tubaro, eu acho que eu passava reto se eu botasse ali, mano. Eu só fazia um tchuuu e eu passava reto, mano. Pô, tentamos, hein, família. Nossa, que de mal. Eu tô com fome, mano. Mas eu acho que o almoço não tá pronto, então bora outra. Olha a piroquinha, mano. 5 centímetros tá de boa, família. Nossa, mano. A odd do não, galera, que foi só 23% do chat que voltou, tava 4.27 a odd, tá ligado? Imagina, o cara põe 100 mil, 15 points e ele ganhava 400 mil. Era quase o divulgo seu trampo e uma aposta. Pô, na real que agora eu fiquei curioso, mano. Quantos de 15 points vocês têm, mano? Digita no chat aí, véi. Agora eu fiquei curioso, mano, pra ver quanto que a galera tem aqui. Porque, pô, eu tô vendo. Os caras apostou 1 mil, já apostou 30 mil, 20 mil. O máximo ele foi 80, mano. Pô, mano, aí o Butch digitou que tem 220k e foi a primeira mensagem dele na live, mano. Aí tá troll, hein, Butch? Deixa aquele followzinho aí, pai. Pelo menos estiver gostando, né? E aí